Cheguei galera, beleza? Vim aqui na área pra mais gameplay comentado e hoje não é bem um gameplay, é mais uma corrente que eu tô participando E essa corrente, já viu no título aí, é a corrente dos 5 jogos da minha vida Então galera, foi meio difícil colocar certinho essa corrente aí, fazer bem certinho Até porque tem algumas coisas que eu não me lembro muito bem, porque eu era bem pequeno quando eu comecei a jogar Então eu vou falar os 5 jogos que eu lembro, assim, que eu... Nossa, eu lembro que ele me deu muita nostalgia jogando e que eu não quis zerar só uma vez Que eu gostei bastante Então, vamos lá galera Primeiro, tenho que agradecer muito ao Colono que me deu um joinha no meu vídeo E que me ajudou bastante, eu ganhei 50 inscritos quando ele fez isso pra mim e ajudou bastante o meu canal aí Muito obrigado Colono pelo joinha e que tudo de bom aconteça com você Segundo, eu vou falar, agradeço ao Farfan também que deu uma olhada no meu vídeo lá e me deixou bem feliz Então obrigado aí a todo mundo que se inscreveu no canal Não tá tendo gameplay porque meu PC tá meio bugado Eu jogo a 45 FPS de vez em quando, antes eu jogava 60 Eu gravava 35, tô gravando a 20 Então tá dando muito lag, eu vou ter que formatar o computador Então desculpa aí galera se tá sem gameplay Então vamos lá galera, o quinto jogo da minha vida Acho que vocês também curtiram pra caralho esse jogo É o Futebol Brasileiro 96 de Super Nintendo Eu lembro que começava assim mano, aparecia um monte de jogador Naquela época que era top e falava Futebol Brasileiro 96 Nossa véio, quanto tempo de jogo eu perdi naquilo mano da minha vida Lembro que juntava eu e uns moleques e uns parceiros meus Nossa véio, nós ficávamos o dia inteiro jogando essa parada E era muito foda véio Tudo nossa, lembro que eu jogava com o Boca Juniors ainda Eu pegava o Kaninja Nossa véio, era muito foda Então esse é o quinto jogo da minha vida Fica aí com um pedacinho dele Futebol Brasileiro 96 Futebol Brasileiro 96 Futebol Brasileiro 96 ometou Futebol Brasileiro 97 Ferro Brasileiro 98 Disviking Ferro Brasileiro 97 quinto jogo, vamos pro quarto, que não muda muito a plataforma, porque na verdade não muda nada, é o Top Gear, caralho, aquela música me dava muita nostalgia jogando, cara, ficava muito, muito, nossa, velho, ficava muito felizão, assim, tal, de, de, como pode dizer pra você, tipo, eu pegar e ouvir aquela música e jogar, mano, era muita nostalgia, igualzinho o futebol brasileiro de 96, juntava uma galera, ficava jogando o dia inteiro, até fechar, cara, ficava, fazia a dupla lá, lembra que quando subia um no pódio lá, o outro ficava que merda, não subia, não sei o que, era, era muito massa, então fica aí com um pedacinho dele. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então galera, o terceiro jogo da minha vida é o Super Mario World, quem nunca jogou Super Mario, então, se você joga e tal, assim, Mario e, tipo, até hoje, cara, igual eu, então é nóis, cara, porque Mario marcou muito, cara, a musiquinha de intro era muito massa, eu nunca zerei ele, tipo, como pode dizer, tipo, como pode dizer pra você, tipo, zerei, tipo, com, nossa, ainda bem, tipo, pensando assim, ó, nossa, ainda bem que acabou, não aguentava mais, sempre eu zerei pensando, caralho, com vontade de jogar mais essa parada, mano, era muito foda, cara, era muito foda mesmo o Super Mario, eu tenho o Super Nintendo ainda e o Mega Drive 3, então é muito foda, eu lembro que eu me divertia pra caramba jogando, e esse foi um dos jogos que marcou a minha vida. Então, galera, o segundo jogo já muda a plataforma, é no Mega Drive 3, onde eu gastei muitas horas da minha vida com meu amigo jogando co-op, Street of Rage, quem nunca jogou, caramba, velho, ele era muito foda, era um jogo, nossa, muito estiloso, cara, tipo, lembrava muito dos jogos que eu jogava de luta, Street Fighter, nossa, velho, era muito tesão o Street of Rage e pena que não tem um atual, cara, se fez um atual, com certeza eu ia querer jogar, que era muito foda, muito foda mesmo, então fica com o pedacinho dele aí. E aí Tchau, tchau. Então galera, o primeiro jogo que pra mim ficou no meu top 1, assim, é atual, já muda bastante o conceito, então foi o Modern Fire 2. Caralho, velho, aquele jogo aí foi muito épico, foi pra quando eu entrei mesmo, tipo, falei, caralho, eu sou fã de Call of Duty. Mano, eu fiquei muito, muito impressionado, velho, era muito foda, a campanha me dava muita nostalgia, me dava muita emoção jogando, eu ficava muito louco jogando, cara, e eu lembro que a campanha era melhor, até hoje, ele, o Modern Fire 1 e o Modern Fire 2, das melhores campanhas que eu joguei na minha vida, então foi esse, galera, esse é o meu top 5. Cain was the first man ever to strike down another, and when the Lord came to him and said, what have you done? Cain could not hide his crime, for the voice of his brother's blood cried out from the very ground. Eu tenho que indicar 3 pessoas, então, deixa eu ver, eu vou indicar agora aqui de primeira, acho que eu vou, vou ver quem eu indico, vou indicar o, Brothers in Games, meu parceiro aí, Brothers in Games, porque é meu, meu companheirinho e tal, vou indicar, deixa eu ver, o, pô, velho, deixa eu ver quem eu indico, cara, vou indicar o, Vou indicar algum escrito, cara, deixa eu ver, velho, céu, foi mal, não sei quem que eu indico, então, galera, eu vou, vou indicar quem que eu posso indicar, vou indicar o, ah, vou indicar, deixa eu ver, cara, vou pegar alguém na minha box pra indicar, deixa eu ver, todo mundo ansioso pra saber quem que vai ser indicado, então, vamos lá, galera, O segundo indicado é o Mr. Tag Brasil, o canal dele vai estar na descrição aí, é um parceirinho meu já, das antigas, tinha um canal Minecraft Gamer, antigo já, e o último indicado, galera, eu vou indicar o, o Yoru, 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 não sei dizer, é YoruTV, alguma coisa assim, vai estar o canal dos três na descrição do vídeo, Então, foi isso, galera, esse foi o meu top 5 da minha vida, se você gostou aí, dá um like, um favorito, porque eu não tô podendo gravar, então, vou tentar formatar o computador ainda hoje, se der tudo certo, ainda vai sair gameplay amanhã, ou depois da manhã, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, obrigado de coração mesmo, galera, então, foi isso, ah, e eu cheguei a 400 inscritos, muito obrigado, e a todo mundo que se inscreveu no meu canal, aí, ajudou muito, pra caramba mesmo, só tenho que agradecer a vocês, beleza? Beleza? Falou!